Muito bom dia meus amigos do vlog Céu da noventa, quinta reduzida Galera, olha onde ele foi me meter galera, olha aí Meu bom Jesus da iguape, olha isso Rapaz do céu Fazer uma entrega, não consigo nem falar direito, olha isso É um carro de cada vez O que que eu fui fazer aqui pessoal? Olha a errada que o GPS dá em nós Pelo amor de Deus Rapaz, eu tô aqui em Campo Largo Fazer uma entrega no cliente O GPS me joga aqui nessa rua Olha isso, eu nunca vim nesse lugar aqui nessa entrega Tu tá ficando é louco E só piora pessoal, olha aí, só piora, só piora Meu Deus do céu O que que é isso? Que GPS sem vergonha Olha isso Ali dos sertões 2017 É aqui Só no vlog Céu da noventa, quinta reduzida Tô até na banguela aqui já Tô banguelado aqui Pelo amor de Deus Pior de tudo Ainda pega a internet aqui Tô no GPS aqui do celular Do Google Olha a furada que ele me botou Falta dois quilômetros Dois quilômetros e meio ainda Pra chegar no destino Meu Deus do céu Olha onde é que eu vim parar Olha aí, é um carro de cada vez só Mas que que é isso Motorista Cê tá doido Vai Marcos Peneveca Olha isso Ah, eu tô perdido Vou mostrar pra vocês O GPS aqui Olha aí O GPS não tá em botanela Olha aí Mas isso aqui tudo de trecho ainda Olha aí Olha que eu tenho de trecho ainda Ô Deus Tô fumado e lascado Olha só as trepadeiras Olha aí Meu Deus Olha aí Ah, é que é louco, é que é aí Olha só Ó, plantação de milho Olha aí galera Ó, um milho Ó, um milho Ah, ah Mas temos que fazer um milho já Ó, ó Ó, um milho Ó, um milho já Plantação de milho Essa máquina está vindo, ó Devagarinha, devagarachê Pela cabine Guiando o Ategão Minha mochila Dormi em Curitiba, onde aí galera? Dormi na casa da minha irmã Roupa de cama, toalha, travesseiro Aqui por cima Acabei dormindo na minha irmã ontem A penúltima entrega, peguei o endereço errado Pra quem conhece Curitiba A entrega na nota fiscal Tava no bairro da Santa Felicidade Que é meio como se fosse um distrito O local da entrega é outro lado da cidade Era lá no... Perto do aeroporto do Bacacheri Perto Tu é louco? Vamos lá no outro lado da cidade Acho que é Bacacheri lá É É mole que é mais, tive que cortar a cidade inteira Doze quilômetros, cortar a cidade inteira Pra fazer essa penúltima entrega Aí acabou não dando tempo de eu fazer essa Não dando tempo de eu fazer essa entrega aqui Aí como eu tava lá perto da casa da minha irmã Resolvi dormir lá Fiquei de boa, jantarzão Sossegado Batemos papo lá Dormi, acordei hoje e vim pra cá Porque eu não sabia que ia ser assim, né? Um ralizaço desse, né? Ninguém me avisou nada Ninguém me deu dica Lá na empresa Simplesmente me deu a entrega E tchau Aí a hora que eu botei o direção GPS Lá em Curitiba Lá na casa da minha irmã Lá no bairro Alto Fiquei olhando uma olhadinha no Google, tá? Não dizia nada de estrada de chão Não dizia nada de informação Não dizia nada, né? Olhei lá Chego aqui, ó Olha a naba Olha Vou dizer pra vocês Olha a naba que eu me enfiei Tô ferrado, galera Tô ferrado E tamo indo, né? Vamos ver Tamo indo aí Deixa eu botar a câmera de volta aqui no para-brisa Meu Deus Olha só, o que é isso? Tá acabando o sinal do celular Risquinho na internet Tá só num risquinho do 3G 4G já, não existe mais Aí, ó Chacaração, José Ó, tá a 1.200 metros, galera Vai chegar aí, ó Chacara que massa Ó as oveias Ó, rapaz As oveias Olha aí, olha ali Ó, ó Ó, as oveias As oveias, ó Ó, as oveias Ó, aí Tá doido Legal a chacrinha, hein? Ó, cavalinha Ó, ó Ó, vamos, vamos Ó, que chacara Maneiro, hein? Vamos seguindo o voyage Vamos seguindo o voyage E a esquerda na rua Mato Grosso É, chegamos no asfalto, turma Ha, ha, ha Civilização Olha aí, ó Olha aí Vim, Paraná Vim, amor de Deus Mar, galera Continuem na Mato Grosso Por 800 metros Ha, ha Agora também fala, né? GPS Jesus Jesus amado Tô falando pra vocês Não dá pra confiar no GPS Não dá? Não dá pra confiar no GPS Cadê a nota? 5, 7, 8, 3 O número Vamos ver se eu acho O número agora É por aqui É o lado esquerdo da rua Que o lado direito é par Que o lado esquerdo é Impare Aí, ó Impare Tá tudo meio erradão Esse número, hein? É, ó Assim, ó Ó Ó Vamos lá. Nós estamos chegando. Em 200 metros, seu destino estará à esquerda. Tem barranco, tem pé de pinheiro, tem os pés de arve, tem uma cerca de morão. Ah, cadê o destino? Será que é essa casa aí? Galera, eu acho que é essa casa aí, vamos perguntar. Bom dia. Golpar? Golpar? Golpar aqui? Mas qual que é a obra? É golpar? Vamos conversar então. Galera, já voltei. E aí, galera, beleza? Terminei a descarga. Arrumei os paletes na carroceria. Vim no banheiro. E agora estou voltando. Vim embora da casa. Não tem nada para carregar de retorno hoje, pessoal. Não tem nada hoje para voltar para Joinville carregado. Estou voltando vazio. Quais são as paletes em cima do caminhão? Voltar vazio, não tem Dolomita, não tem nada. E vai ser isso aí. Se tiver alguma coisa para carregar no final do dia para a segunda-feira. O que eu acho pouco provável. Está meio ruim a crise de novo, hein? Mas vamos ver. Vamos tentar. Vamos por aqui agora, pessoal. Vamos fazer outro caminho. Aqui a gente vai sair atrás da Volvo. Aqui é estrada Mato Grosso, né? Aqui em Campo Largo. Vamos sair lá na Pompeia. Pertinho da Volvo ali. Do ladinho da Volvo vamos sair. Mais ou menos uns 7 a 8 quilômetros. Estrada de asfalto esburacada, assim, ó. É uma estrada de basfalto. Basfalto. Acabei de inventar esse nome. É uma estrada de basfalto, mistura de barro com asfalto, ó. E aí? Ai, ai. de novo, patuba, biche! Andando pela estradinha de asfalto Olha a casinha bonitinha, cor de rosa Deitadinha, está abandonado Mato meio alto Bem interiorzão aqui Mercado quase tudo O nome do mercado é Dá pra ver os prédios de Curitiba daqui já pessoal Vocês não vão conseguir enxergar Mas eu estou vendo aqui As árvores lá, as torres altas do prédio Mato meio alto Olha a casinha bonitinha, funcionando bom ali Tem cuidadinha, é queimitado Tadinha, acho que é uma canetinha boa É um brilhado Tadinha, acho que é uma caneta boa Tadinha, acho que é uma caneta boa Agora melhorou a estrada de asfalto Agora melhorou a estrada de asfalto Agora virou asfalto mesmo Como de costume uma lombadinha A bobiquete ia com garfo de empilhadeira Ah, como faz falta uma décima sombra Para descarregar Ah, boli nette Já pensaram se tivesse que entrar por aquele rali de volta lá? Não é louco Isso que eu filmei só a metade do caminho para vocês Menos da metade De repente, ah, vai acabar rápido Vai acabar rápido Acabou nada, deu 6 km Para o chão Antes que eu estivesse vindo por aqui E pior de tudo, o GPS me deu essa rota aqui para vir Mas eu não quis Porque não estava tanto largo Fui por lá porque ia por lá 2 km a menos Mas eu muito do bofosão Liquidão Vamos lá... Porque nós saímos E vamos lá... E vamos lá... Vamos lá... Ah, uma academia da praça ali, ó Como é que é? Uma praça estica velha Olha, ó, a esquerda de vocês, viu? Praça estica velha Eu nunca vim por aqui, primeira vez, pessoal Espero que eu não esteja perdido Não, por enquanto eu não estou não, é por aqui E é a rua principal, viu? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É uma curva, hein? É uma curva, irmão Ah, esse lag é grande, o lag não passa um não É uma curva, irmão 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 Ah, caminhão do lixo, é óbvio Eu falando cheio de lixo Tá aí, ó, o cheio do lixo Caminhão do lixo Vou pegar a direita aqui agora, pessoal O que nós passamos? Vamos lá, vamos lá, óbvio, olha só de sal, óbvio, óh, o dealiro Iманinho Já vamos pegar o contorno Ligar o celular aqui Para não estar usando E vamos te mandar Olha o frango de sinal Olha o motoqueiro frango de sinal A direita de vocês é a fábrica da Volvo Olha aí galera A fábrica da Volvo com as suas vendas de semi-novos Estão fazendo uma liquidação de semi-novos Volvo Tudo artigo de maquinário Volvo Desde cavalo mecânico, truque, máquina, maquinário Rolo compressor, tudo aí E aí até entramos o contorno galera Olha aí Agora é casa, jantalele É o que o liga Setar o piloto automático aqui a 80 por hora Revolta os vidros Vidro erguido, ar-condicionado ligado E é só curtir agora Curtir e relaxar a viagem Relaxar e curtir a viagem Eu burro Eu faço os trocadilhos só para a minha cara mesmo Estão curtindo um pouquinho o contorno O contorno sul, o leste, o Curitiba Não sei lá como é que é o nome Cada trecho é um nome Eu conheço como o contorno leste Ele te leva para o leste Lá para o litoral E o outro ali, contra a mão que está vindo É o contorno norte Ele te leva para o norte do Paraná Aí tu vê no GTS aqui Já disse o contorno sul? A marinha É o contorno norte Vamos lá. E vamos. E vamos. E de repente aquilo que eu achava que seria algo que resolveria a questão do estresse, eu passo a ser, de repente, no dia seguinte, algo que me deixa menos preparado para enfrentar um novo dia de trabalho. Então, por isso que, se dentro da empresa existe um programa, um programa de prevenção, e quando a gente fala prevenção é justamente para não deixar que isso evolua. E vamos levando informações, vamos levando ações educativas para que esse colaborador possa mais facilmente ir se reconhecendo com o problema, então a gente vai ganhando nesse sentido. Quando a empresa se predispõe a fazer um trabalho de prevenção, e dentro desse trabalho é claro que pensar em maneiras de encaminhar situações mais problemáticas. Bom, amanhã será o dia, amanhã sábado, dia 18, será o dia nacional de luta contra o alcoolismo. O que que o programa que você participa, o Cuide-se Mais, do SEB, está preparando para orientar as empresas e também os trabalhadores em relação a esse problema? Em linhas gerais, como que esse programa se desenvolve? Então, ele é um programa que se desenvolve ao longo de 10 meses no ambiente da empresa. Então, a empresa que resolve aderir, vai constituir um comitê, um comitê coordenador, formado por representantes ali de áreas, áreas da saúde, do RH, outras lideranças que são, lideranças positivas, lideranças capazes de influenciar, então, positivamente, né, os colegas de trabalho. E a partir dessas reuniões que vão acontecendo sistematicamente, vai se estabelecendo uma política interna de prevenção e um cronograma. Um cronograma de ações. Ações que não precisam necessariamente ser pontuais, mas é claro que a gente também trabalha a questão de dar datas importantes relativas à saúde, à qualidade de vida, então, por que não pensar, por que a empresa não pensa em algo para realizar nesta ou naquela data específica? Mas é importante salientar que a ideia é que o programa se desenvolva de forma contínua dentro da empresa. Por isso que é importante estruturar uma política interna que vai levar em conta, claro, as peculiaridades de cada empresa, da região, daquela população da empresa, o perfil, enfim, para que sejam pensados em conjunto, sejam pensadas estratégias e ações de prevenção. Bom, nos últimos anos, nos dois últimos anos, vocês atenderam dentro desse programa mais ou menos 14 mil trabalhadores. Esse dado confere? Isso. Foram 12 empresas atendidas nesse período e empresas que, somados os números de trabalhadores, a gente chega a esse resultado. E é importante e também existe o nosso compromisso de, depois do término desses primeiros meses, a gente voltar a se reaproximar novamente da empresa para ver. Então, como é que o programa evoluiu? Como é que foram impulsionadas? Como que o projeto foi impulsionado? A necessidade de uma reciclagem? Novas pessoas agregaram-se a esse comitê? Enfim, então, existe essa ação contínua, esse compromisso do SEDE com as empresas. Estamos conversando com a Silvia, a pessoa Torber, que é consultora do programa Cuide-se Mais, do SEDE Paraná. Silvia, a gente está falando aqui de 12 empresas no universo de 14 mil funcionários. Ou seja, eles são grandes empresas, né? Sim. A minha pergunta é justamente isso, hein? No ato. Aí eu estou privilegiando o ato de você. Olha aí, pessoal. Estava ouvindo uma CBN agora aí. Essa reportagem estava querendo ouvir mesmo sobre o programa de funcionário, hein? Baixei um pouquinho e mostrei para vocês aí, ó. VM 460 traçada aí, galera. Aí, ó. Olha aí, coisa mais linda. Ah não, 480. Olha aí. Estou fora de estrada aí, turma. Olha aí. Ainda para o cliente, eu acho. Volvão, 480, hein? Caminhãozão, hein? Traçadão. Show de bola. Passar uma costela de 180 aí. Passar essa tripa aí de LS aí, ó. 113 na grade baixa. Mais uma 113 de frontal aí, ó. Na LS, grade alta. Acho que ali atrás era uma 112 pela pintura. Não tinha plaquinha de identificação. Mas pela pintura acho que era uma 112. Entrada para o Araucari e para Lapa, pessoal. Direito aqui, ó. Araucari e Lapa. Cidades aí, cidades... Cidades... Da... Faz parte da grande Curitiba, hein? Vamos passar aí, ó. 16, 18 no caçambão trugado. Aí, ó, a linha verde. Já passou por baixo agora. E para a direita, que eu mostrei para vocês, a 116. Né, a 116. A guerra para lá, a gente vai vendo o sul. Vai-se embora. E a linha verde. A esquerda vai para Curitiba, como eu já falei várias vezes para vocês. E a direita vai para esses lugares que eu falei lá na pouca aí. De reta aqui, eu vou para Paranaguá, vou para Florianópolis, vou para São Paulo. Vai-me embora. Passar a celtinha aí. Os cavalinhos veca aí, ó. Os tralhos. Novinha. 440. Transportes Roadway. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O post que eu paro de vez em quando é o post que de vez em quando eu encontro o Harrison, do quarto eixo caçamba, CWB. O encontro que eu tive com ele, que ele botou os vídeos no YouTube, foi aqui. E aí, ó... O post tem que vai aparecer aí pra vocês. O post é direito aí, pessoal. Passa aí o rodotren. E aí, ó... 30 metros aí, ó... Da Hater Log. Não peguei... Não peguei X, né? 440. Tá bom, que alinhãozão! O dia tá bonito, hein? E aí, ó... 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 Ó, o Rio Iguaçu aí, pessoal, ó... Se eu não me engano, eu já falei pra vocês em outros vídeos, aqui é a nascente do Rio Iguaçu. Esse alagadão aqui, ó... Esse banhadão aqui, ó... É aqui que nasce o Rio Iguaçu. E vai se acabar lá em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, lá. E aí, ó... Se eu não me engano, a nascente dele é aqui, ó... Posso ter errado, mas acho que a nascente dele... O Rio Iguaçu é esse banhadão aqui, ó... Esse alagadão aqui, ó... Esse banhadão aqui, todo esse alagadão aqui... É a nascente do Rio Iguaçu. E vai, vai, vai até Foz do Iguaçu, lá... As Cataratas do Iguaçu, lá. Comece tudo aqui. Ele vai emendando com vários rios até chegar lá. Vai lá e fica grandão. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Olha o caçambão aí, ó Embalando Traçadão VM 360 360, 380 Olha esse puta, deixei passar as caninhas Embitriu aqui, ó Lá de Rio Claro, aí, ó De Claro do Goiás, né? É, ó a Marvel, aí, ó Oh, Marvel, Mercosul Coisa linda, Marvel Vontade de marcar no Marvel Deixa eu me mandar pro Mercosul, ó Me mandar pro tal da Argentina Como Plata China Kizinha 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 Aückura E aí Amina Galina Hora Batra Pessoal, estamos chegando aqui agora no contorno, na parte que vai para Santa Catarina, aqui à direita Daqui já vamos despedido De um quilômetro aí, até aqui à direita Sentindo Santa Catarina Engargalado, e agora? 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 Vamos lá. Sessentinha aqui, pessoal, radarzinha. E saímos já pra Santa Catarina. E é isso aí. A esquerda aí, vamos abrir e passar a bandana cargo-lift. Agora eu vou ir nesse vídeo por aqui já, encerrando ele. Depois eu faço um vídeo lá desse na serra, desse dia bonito aí. Beleza? Mais tarde eu volto a filmar pra vocês aí. Deixa eu passar essa curma aí. Beleza, é isso aí. Beleza, galera. Até daqui a pouco aí na cidade da Serra e Gullitiba lá. Valeu! Fui!